Seguinte, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui com o meu amiguinho Noyla. Ui, e aí, pessoal? Tudo bom, Noyla? Sim! Seguinte, hoje a gente tá na melhor parte da minha casa pra gente fazer uma coisa muito legal, que é pizza. Só que antes de começar, eu tenho um desafio pra fazer pra você que tá assistindo. Eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal antes de eu mandar um salve pra três pessoas. Então, enquanto eu estiver mandando um salve, você tem que deixar o like, se inscrever e comentar aí embaixo se você conseguiu depois, tá bom? Então vai, se prepara pra deixar o like e se inscrever no canal, porque primeiro um salve pra Laura Ferreira, também um salve pra Emanuele Rodrigues e um salve também pra Cecília Akemi. Acabou, conseguiu? Boa! Deixou o like e se inscreveu? Comenta aí que eu quero saber, hein? Agora é o seguinte... É o seguinte, Noyla. Hoje a gente tá aqui na cozinha e eu coloquei um mod muito legal nesse modpack, que é um mod de fazer pizza, o Pizza Cut. Eba! Que legal que eu tava mesmo morrendo de fome. Tá preparado? Tá preparado? Claro, pode fazer que eu tô bem aqui. A questão é que a gente vai descobrir... O quê? Você vai ficar esperando? É, pode ir lá fazer a pizza. Ah, tá boa! Conta outra! Ah, eu pensei que eu ia fazer e eu ia ficar só esperando pra testar, experimentar. Ah, vai sim, tá bom. Tá bom, Noyla. Vai achando. Eu quero saber se você é uma boa cozinheira. Hã? Eu quero saber... Nossa, que bonito! Você viu? Eu... Aham, tem caixa e tudo. Tem caixa, então a gente vai descobrir agora isso, entendeu? Que legal! Aí a gente pode criar uma pizzaria e aí eu pego minha motinho, ó, e vou entregar. É! Boa ideia! Acho uma boa também, olha só! E olha, eu tenho até um uniforme pra você aqui, ó, o Noyla. Sério? Cadê minha? Olha aqui. Que legal! Tem um uniforme de entregador de pizza aqui, parece um pijama, mas... É, verdade. Tudo bem, serve também, olha só. Aqui, se liga, eu peguei uma pizza vegetariana, olha só que bonita, Noyla. Na minha mão. Pera, já vou olhar, calma. Eu quero ver, tá? Dá pra colocar assim no chão, né? Nossa, ela é bonita também, hein? Nossa! Muito bonita! É isso que eu tô falando, dá pra gente fazer muita coisa. Olha só. O pizza board. Só que eu tô vendo que não dá pra botar em cima desse balcão do mod, só no chão. Mas o chão tá limpinho, né, Noyla? Tá, porque todos os dias a gente limpa, ó. Vou deixar a moto aqui. E quando tiver algum pedido, você já me avisa pra gente entregar. Ah, tá bom. Tá bom. Que tal a gente entregar a pizza na casa da multi? Boa ideia! No final do vídeo a gente vai lá na casa dela entregar. É, não. Você vai. Você não é o entregador. Eu faço a pizza, você entrega, ué. Tá bom. Pode ser. Tá bom. Tá. Fechado, então. Mas, ó. Olha só. Vamos dar uma olhadinha nesse mod? Porque eu quero descobrir como funciona. Se liga nisso. Tem até aquela panoila. Ah, é pra tirar da fornalha. Tem fornalha? Tem. A fornalha é isso aqui, ó. Burning Pizza Oven. Olha só. Ah, então coloca aqui no meio, ó. Pra gente poder mexer. Ah, boa. E aí a gente tem que colocar a massa da pizza, né? Então. É. Mas, ó. Como é que vai funcionar isso aqui? Eu não sei. Vamos descobrir. Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse raw... É, é o cru. A pizza crua, né? É a cru. É. Mas pra gente fazer a pizza crua, tem que fazer a massa antes. Tem um monte de coisa. Verdade. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela com isso aqui. Só fazendo o teste. Ah, deu certo. Consigo. Consigo. Boa, que top. Então a gente vai fazer assim, Júlia. Pra gente ter muitas pizzas ao mesmo tempo, ó. Vamos colocar um monte. E aí a gente... Eu só... Ih, apagou. Apagou? Como assim? Apagou. Tem que botar mais carvão, então. Pega o esquerdo. Deixa eu usar a faca pra ver se eu consigo... Não, não dá certo. Não dá certo. Eu acho que é de outro jeito que deixa o fogo aceso. É, olha só. Enquanto isso, a gente vê se ela vai assar mesmo. É, vai colocar... Não dá pra botar aí embaixo? Não, acho que... Deixa só se jogar assim, ó. Acho que não é assim. Acho que não é assim que funciona também. Acho que não é assim, Júlia. Mas tudo bem. Deixa eu ver se é assim. Nossa. Ah, olha só. Dá pra botar assim. Ah! Se liga. Calma aí. Apagou de novo. Apagou de novo o negócio. Quer ver? Pizza mústica, pizza vegetariana, pizza crua. Entendi. Tá, calma. Acho que eu entendi. Tem que deixar ela assando. É, porque a gente já pega ela acesa, Júlia. A pizza chama pizza oven, né? Tá burning. Que é pegando fogo, né? E aí depois ela fica normal. Mas demora quanto tempo isso? Eu acho que eu vou contar. Pera. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Até apagar. 7, 8, 9, 10. Não, mas é mais fácil botar o celular pra contar, né, meu? Ah, tá bom. É, deixa aí. É melhor do que contar na mão, né? Não. É, verdade. Sozinho. Deixa eu ver. É, então eu vou botar a ver. Eu quero fazer um teste. Olha só. Tem uma pizza aqui de... Pro... Nossa, o que que é isso? Prociuto. Pizza rústica. Vai, vou pegar essa. Aí, tem a faca. Deixa eu ver se eu consigo cortar. Pera, apagou já. É pouco tempo que fica. Ah, mas ela assou. Assou. É, já pega essa, então. Essa é de quê? Essa é... É de capriciosa. Capriciosa, é verdade. Não sei o que é. Então coloca na caixa que já é pra gente entregar, vai. Cadê a caixa? Pera aí. Aqui, pizza box. Vamos ver se dá pra gente botar aqui em cima. Pera aí, tem que... Não dá. A caixa é certa, né? É. Aqui, pizza capriciosa. A caixa, Julia. Essa caixa aqui, ó. Deixa eu ver. Capriciosa, tá vendo? Ah, boa! Top, top. Então agora eu vou querer fazer uma. Será que é pizza doce? Eu adoro pizza dance. Não, não. Você gosta de pizza doce? Tem que pegar a caixa vazia primeiro. Aqui. Ah, aí ela vira caixa de capriciosa. Acho que é. Aê, foi. Virou. Foi? Aham. Cadê? Bota aqui em cima então, pro entregador entregar. Pega aqui, ó. Assim. Pronto. Obrigado. Vai entregar pra quem é essa? Pra multi? Vai lá entregar pra ela. Pode ser pra multi. E a próxima é pro pessoal do vídeo. Tá bom, então. Tá, ó. Uma coisa que eu queria fazer é, ó. Você pode usar o forno. Só que aí a gente coloca o bloco pra gente poder colocar as coisas em cima também, né? Tipo assim. Mas pode colocar aqui. Não dá pra colocar no balcão. A gente põe assim, tipo. Aí quando eu quiser bota o forno, entendeu? Pra gente não fazer as coisas no chão, né? Senão a nossa pizza vai ficar suja, Noila. Então eu vou fazer uma pizza agora de marguerita. Marguerita? É. Bom. Aí eu vou colocar aqui marguerita e vou esperar. Tá, deixa assando ela aí. Não, não era pra tu botar. O quê? Era pra tu quebrar e colocar. Agora tá bom, serve aqui também. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Tipo assim, né, ó. É. Ah, tá. Agora já foi. Olha só. É só colocar outra pizza. Olha, dá pra colocar os negócios de misturar. Deixa eu ver aqui. Vai, pizza. Queijo. Olha, tem um monte de coisa. Qual não me dá pra pegar a pizza? Ah, é. Essa aqui é. É, é pio. É, isso aí, pio. Um pio. Toma. Olha lá, tá pronta, Noila. Tá assada. Essa é a marguerita? Eu não sei. É. Pra mim a marguerita era vermelha, não? Não, marguerita é de queijo, Mané. É que é vermelha que tem, quando tem o tomate. Ah, tá bom. Então eu peguei aqui e agora vamos criar uma pizza aqui. Uma caixa. Pode botar aqui, ó, Noila. Eu deixei os blocos justamente pra botar, fazer as coisas aqui em cima. Ah, boa. Caixa, bota a pizza. Pera. Deu errado. Não, é bota a pizza e coloca a caixa. Não. Pera. Como é que faz isso? Coloca a caixa e põe a pizza. Não, coloca a caixa em cima da pizza. É, deu certo. Deu certo. Deu boa. Deixa eu fazer uma agora também. Eu quero... Mais uma pizza saindo. Eu quero fazer... Deixa eu ver... Por que que essa aqui fica bonita? Essa aqui dá pra colocar também na... Ah, a gente dá pra botar tipo assim, ó. A gente pega aqui. Não, a gente põe o negócio aqui e coloca a pizza em cima. Aí dá pra servir no restaurante. Tá vendo? Então pode vir servir, vem. Você tem que ir lá levar a pizza pra multi. Você não levou até agora, Noila. Mas eu não vou nem comer? Não. Antes de ir? Leva lá e volta. Ah, tá bom. Mas tem que ir agora? Tem, Noila. Vai lá levar e você volta. Rápido, tá? Senão vai esfriar. Já sei, já sei. Em vez de moto, vai de avião. Mas que motoboy que entrega pizza de avião? Ué, é um avião boy. Ah, que legal. Verdade. Volta logo antes de eu terminar o vídeo, hein. Tá bom. Tá, enquanto isso eu vou fazer uma pra eu e pro Noila comermos. Olha só, eu vou fazer uma pizza rústica pra gente, tá? Não, uma pizza de carne. Aqui, deixa ela assando, bonitinha. E olha só. Lá vou eu. Foi embora de avião. Ixi. Acho que ele volta logo. Nossa, não deu tempo de assar, não. Continua crua. Ah, não. Deixa eu arrumar o negócio aqui. Botar o negócio certo. Pronto. Vamos ver, vamos ver. Agora. Nossa, tem até abacaxi aqui. Tem um monte de coisa. Cadê o Noila? Será que ele vai demorar ainda? Ele precisa me ajudar. Tá, 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 tá. Deixa eu ver. Voltei. Finalmente. A multi gostou da pizza? Aham, o pagamento. Ela deu dois diamantes pra mim. Mas era de presente. Ah, eu vou devolver então. Não sabia. Ah, Noila. Meu Deus do céu. Tá, olha só. Deixa eu pegar a pizza. Aí agora a gente faz o quê? Faz o quê? Pega o negócio, o board e coloca aqui. Olha só que lindo que ficou. A gente agora tem duas pizzas. Uma de carne e outra caprichosa. Voltei. Tá bom. Devolvi já. Ah, então tá bom. Noila, se liga. Agora a gente tem duas pizzas pra comer também. Epa, as duas pra mim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu só testar por último a faca pra ver se funciona. Ih. Faca? Ixi, quebrei a pizza. Não, sobrou só uma. Peraí, deixa eu fazer um outro teste. No game mode zero pra ver se ela corta. Ah, não gostei, não gostei. Ah, eu acho que não dá certo. A gente come inteira, não tem problema. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal do Noila e é isso. Dá tchau aí, Noila. Tchau, pessoal, porque agora eu vou comer, né? Valeu, falou e tchau. E aí E aí Obrigado.